O material cirúrgico é o mesmo, o que muda é o desenho, o visagismo. Então, antes do paciente entrar no centro cirúrgico para fazer a cirurgia em si, a gente passa por todo um processo de medidas. A gente faz medições do queixo até a boca, da boca até o nariz, do nariz até o meio da testa. Então, no caso da mulher, a gente tem variações de ângulo, principalmente desses ângulos laterais. Então, no homem já é um ângulo invertido para cima, no caso da mulher é um ângulo invertido para baixo. Então, o que muda, a técnica cirúrgica é a mesma, o que muda seria só o desenho do visagismo. Então, essa característica que a gente consegue no visagismo, ela dá total naturalidade e a gente consegue atingir esse objetivo, que é deixar um rosto masculino com uma característica feminina. Olha, existe, mas ela é tão pequena que, assim, eu já fiz mais de 3 mil cirurgias de transplante capilar, eu nunca vi acontecer. Mas, assim, está descrito na literatura que pode acontecer, pode haver essa rejeição, embora a taxa seja mínima, porque se trata não de um transplante feito com material de outra pessoa, vai sim do próprio organismo. Então, assim, a taxa de rejeição é praticamente nula, mas a gente deixa ali uma vírgulazinha que existe, pode acontecer, existe algumas doenças autoimunes, que também são doenças raras, que elas podem provocar essa queda dos fios. Mas, geralmente, os fios que a gente transplanta, eles vão durar aí a vida toda. Mas, mesmo assim, nós temos um cardiologista que acompanha durante todo o procedimento, caso haja alguma intercorrência, né? A gente solicita também alguns exames, não é todo mundo que pode fazer, tá? Embora as contraindicações sejam raríssimas, praticamente inexistentes, são pouquíssimas condições que impedem um procedimento desse, né? Mas a gente tem todo esse cuidado para realmente não ter nenhum tipo de risco durante o procedimento. Em geral, a gente trabalha aqui na clínica com dois valores. Em média, está saindo por R$ 16 mil, isso já inclui a hospedagem na cidade, o transporte do aeroporto de Viracopos, que fica próximo aqui da cidade, né? O transporte executivo até o hotel, a hospedagem no hotel aqui da cidade, e todo o translado de volta, além da própria cirurgia, do material de pós-operatório. A gente fornece também almofadinhas de pescoço para fazer o pós-operatório. Nós oferecemos uma palestra também para ajudar em todo o pós-operatório. Fazemos tratamento a laser logo no dia posterior da cirurgia. Vale lembrar que não é uma cirurgia invasiva. É uma cirurgia, assim, minimamente invasiva, mas ela é super artesanal. Então, assim, demora muito, muito tempo. A cirurgia, em média, assim, são de 8 até 10 horas. Então, é um procedimento bem demorado. Só que é tão tranquilo a ponto do paciente ficar assistindo vídeo, filmes, batendo papo com a equipe, conversando. Então, assim, é um ambiente muito, muito descontraído. E é uma cirurgia, assim, super tranquila, com uma taxa de risco baixíssima. Qualquer mulher não tem nenhum tipo de impedimento. Semana passada, eu atendi uma mulher lá de Nova York. Ela veio para fazer a parte. Ela veio só para fazer o procedimento e ela voltou. E a preocupação dela é que ela iria passar no Canadá, onde estaria muito frio. Então, ela perguntou se tem alguma contraindicação em relação ao frio. Nesse caso, a gente não tem em relação ao frio, tem sim ao calor. Então, é uma das contraindicações que nós sempre pontuamos, porque realmente é importante que a paciente não fique exposta em ambientes muito quentes, sabe? Pelo menos por 10 dias, não é legal que transpire e nem que fique com uma exposição solar muito prolongada. Tipo assim, se você ficar 10 minutos no sol, 15 minutos, não tem problema nenhum. Mas se você ficar, assim, 2, 3 horas, aquele solzão bem forte, isso vai prejudicar a cicatrização. Então, a gente vai ter um pouquinho de prejuízo na perfeição da cicatrização. Então, a gente não recomenda. É uma das poucas contraindicações. A transpiração, o calor, a gente pede para evitar carne de porco. Também é uma coisa que deve ser evitada na primeira semana. É importante também não dormir totalmente deitado nas primeiras três noites. A gente recomenda dormir em posição de 45 graus. Pelo menos inclinar, nem que seja só um pouquinho inclinar, nas três primeiras noites, para a gente não ter um excesso de anestésico descendo para a região lateral do crânico. Então, assim, são três noites que precisa estar dormindo um pouquinho reclinado. E a gente pede também para evitar glúten. Então, não precisa cortar totalmente o glúten, mas a gente pede para diminuir a quantidade de glúten, de farinha branca, de frituras. Isso também é muito importante para a cicatrização. Mas, fora isso, não tem mais muita restrição, não. Na verdade, eu sempre fui resistente a fazer em pessoas muito jovens. Até o dia que eu me deparei com muitos casos de jovens com 19, com 20 anos, já com uma calvície que a gente sabe que é irreversível, né? E uma área grande de calvície que está incomodando a pessoa naquela idade. Então, eu sempre falava, mas vamos esperar um pouquinho mais, 25, 30 anos para fazer. Mas não é o correto. O correto, assim, o paciente está se sentindo incomodado com 19 anos, a idade certa de fazer é com 19 anos. Ele vai curtir o cabelo ali, né? Então, assim, a gente só tem que fazer uma extração com muita segurança. Porque se esse paciente vir a precisar de uma nova cirurgia no futuro, a gente tem que sempre deixar uma reserva, uma lateral. Então, assim, é importante fazer a correção no momento que ele precisa. Pode ser precoce ou não. Mas a gente sempre está deixando essa área, caso ele precise, no futuro, né? Então, tem que ter muita consciência, fazer, realizar o procedimento com muito cuidado. Sempre conversar bem com o médico por realizar. Isso é super importante. Então, a cirurgia, ela não é feita sob sedação profunda. Então, nós administramos um sedativo bem leve, tipo o diazepam, o zopidem, que são remédios que você vai ficar bem tranquilo. Depois, o paciente vai passar na barbearia, que nós temos aqui dentro da clínica. Vai ser realizado o visagismo, né? Que é a escolha da nova linha frontal. O paciente será encaminhado para o centro cirúrgico. A duração média é de mais ou menos oito horas de procedimento. Se divide em três etapas. A primeira etapa é a extração, onde o paciente fica de bruxos na maca. E a gente vai retirar os cabelos um por um, com instrumentos milimétricos de 0,8 milímetros. Então, vai ser mais ou menos de duas a três horas só de extração. Aí, depois disso, a gente para para fazer um pequeno almoço. Esse almoço, assim, consiste em um lanche, um lanche natural, bem levinho, em um suco. O paciente, em seguida, retorna para a sala. E é feita a abertura dos canais. A abertura dos canais, sou eu exclusivamente que faço em todos os pacientes. E eu tenho uma lâmina, uma micro lâmina, chama microblading. Esse blade, a gente faz pequenas incisões de 0,7, 0,8 milímetros também. E é ali que mora a arte do transplante capilar. Ali eu vou escolher o ângulo que esse fio vai ser colocado. Eu escolho a densidade. Eu escolho a localização desse fio, a posição. E também a profundidade que esse fio vai. Então, assim, todo o projeto é feito em cerca de uma hora. Então, eu faço milhares de furinhos, de acordo com a necessidade do paciente, né? São furos, assim, quase que invisíveis, a olho nude, tão pequenininhos que eles são. E logo em seguida vem a parte da implantação. A implantação, as técnicas, junto com a médica de sala, vai fazer a colocação desse fio dentro desse buraquinho que eu abri previamente. Essa parte leva em torno de três a quatro horas. É a parte mais longa do procedimento. Todo o procedimento é feito sob anestesia local. Então, nós temos um médico que faz somente a anestesia em todas as áreas. Então, o paciente, praticamente, durante o dia todo, ele vai sentir só algumas picadinhas da anestesia. O resto, ele não tem praticamente sensibilidade nenhuma. É super tranquilo.